É, eu não jogaria uma kombucha no whisky, mas eu faria, por exemplo, uma kombucha com vodka, eu misturaria. Também dá super, cara. Você coloca gelo, uma rodela de laranja, um alecrim ali, algumas especiarias, fica um drink super legal. Essa receita do gin aí que você tá falando, parece que já tá famosa, é isso? Já, pessoal. Já, cara, tá delindo, né? Nos eventos o pessoal fica esperando. A gente tem já uma galera que fica esperando. Então é gin? É uma dose de gin. O segredo é muito gelo, né? Pega essa, pausa pro site. Presta atenção nisso aí, que é importante agora, hein? Ó, vamos falar de um drink não alcoólico primeiro. Ah, tá. Você tá numa turma lá e você quer descomprar, leva seu drink, leva sua kombucha. É gelo, muito gelo. Coloca uma rodela de laranja, eu gosto da rodela de laranja natural, que dá um gostinho sensacional. Coloca sua kombucha, coloca um alecrim ali decorando pra finalizar, um hortelã, ou uma pimenta preta, uma pimenta rosa. A dedo de moça inteira, fica lindo, cara. Quando a gente faz os drinks alcoólicos, daí a gente coloca muito gelo. Eu trago ele pra uma bebida mais seca, né? Que eu gosto de bebida seca. Coloca a rodela de laranja, né? E pra finalizar, um dedo de moça. Cortadinha, chanfradinha, assim, só na pontinha. Quando vai álcool, dedo de moça. E o dedo de moça, ele vai soltando devagarzinho ali, aquele ardidinho. Fica muito show. Fica super legal. Olha só. Deu água na boca aí, né? E o álcool pode ser gin, pode ser qualquer outra coisa. É, da sua preferência. A gente costuma fazer muito com gin, né? O gin tá muito popular, né? E o gin harmoniza que ele tem muitas especiarias, né? E ele é uma bebida, quem tá bebendo é zero álcool, zero açúcar, né? Zero álcool nunca. Zero álcool. Zero açúcar. Ele continua uma bebida sem açúcar. Zero, é, zero. E assim, vamos falar, como a base da Kombucha ao chá verde vai te ajudar ali na ressaca também, né? Que, já? É, certeza. Ah, agora já gostou da ideia. Boas pra todos os lados, né? Fótica com Kombucha. Pausa pro insight. Galera, não mistura. Zero álcool é o coquetel sem álcool, hein? Sem álcool, é. Então, quando eu tiver com a molecada da quinta série, a gente pode fazer o coquetel sem álcool, é isso? Isso, isso mesmo. Larginha, Kombucha, lá do moranhinho, se quiser. E a galera, poupa o Vitor. Vai tirando onda que tá bebendo, né? É isso. No meio das outras lá, né? É isso. Quando o Vitor fazer a história lá, ele vai fazer com esse coquetel. Agora, pra galera maior, a gente vai trabalhar com álcool. 18 anos, isso. 18 pra cima, álcool. E fica legal, os bares, São Paulo tá tendo muito happy hour de Kombucha. É mesmo. Então, assim, a gente quer trazer isso pro pessoal. Carmo, o sonho é isso aí. Porque tem essa questão, ah, vou tomar 150ml por dia em função de uma questão de saúde, mas eu posso tomar isso também como diversão. A vontade, a vontade. Pra chegar no noite, num happy hour e encher a cara de Kombucha. Com certeza. Ele, assim, após a refeição, cara, é muito bem-vindo. Eu tô praticamente que viciei no Kombucha, né? É, e a Kombucha... Almoça, comeu Kombucha. Lembra na hora. Ela combina muito bem com qualquer tipo de prato. Comida japonesa harmoniza muito legal. Com uma pizza, pipoca, qualquer coisa. É muito bom. É praticamente diferente. Foda, eu travei nisso. Ela falou comida japonesa, eu já imaginei Kombucha no sake. Nossa. Sim, a gente... Ó, uma ideia é essa aí. Saque de Kombucha. Essa é a ideia. Ah, velho, olha só. Essa é matadora. Sim, cara. Mas dá pra harmonizar sem álcool, né? Óbvio, vai comer um sushi lá, dá pra tomar uma Kombucha junto. É bacana. Óbvio, vai comer um sushi lá, dá pra tomar um sushi lá, dá pra tomar um sushi lá.